Boa tarde a todos, damos início a nossa primeira reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL do ano de 2019. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos na tarde de hoje. Temos quórum de quatro diretores, portanto aptos a deliberar. Registramos a presença em nosso auditório, do presidente do Conselho da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, doutor Rui Altieri, o qual saudamos. Senhor, é muito bem-vindo ao nosso plenário. Solicito ao secretário-geral que apresente aqui a ordem de julgamento para esta tarde. Para essa reunião pública extraordinária, temos dois processos entre os itens da pauta extraordinária. Não há processos de bloco, como já foi divulgado na pauta. E o item 1 do processo, o processo 48.500.00305-2019-42. Assunto, cobertura dos custos de exposição involuntária e dos contratos por disponibilidade das concessionárias de distribuição via repasse da CDE e da conta ACR. Diretor, relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Boa tarde, senhoras e senhores presentes na primeira reunião pública extraordinária da Agência Nacional de Energia Elétrica. Boa tarde, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral. No decorrer de 2013 e 2014, em função da conjuntura hidrológica desfavorável e de seus impactos no equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias de distribuição de energia elétrica, foram instituídas medidas extraordinárias no âmbito da conta de desenvolvimento energético com o fulcro na modicidade tarifária, prevista no inciso 4º, artigo 13 da Lei nº 10.438, de 2002, mediante a edição de decretos do Poder Executivo, que permitiram o repasse de recursos às distribuidoras para cobertura de custos associados ao atendimento da demanda cativa e ao pagamento de encargos setoriais destinados à segurança e continuidade do serviço de energia elétrica. O decreto 7.945, de 2013, alterou a redação do decreto 7.891, também de 2013, e permitiu o repasse de recursos da CDE para a cobertura de custos incorridos pelas distribuidoras no mercado de curto prazo ao longo do ano de 2013. Ocorre que, para o ano de 2014, os recursos disponíveis em caixa da conta da CDE se mostraram insuficientes para fazer frente à necessidade financeira das distribuidoras. Assim, de forma a cobrir os déficits no mercado de curto prazo e dispor de recursos para arcar com a exposição involuntária do mercado de curto prazo e o despacho de termoelétricas de contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, CCEAR, na modalidade de disponibilidade, foi publicado o decreto 8.221, de 2014, que criou a conta no ambiente de contratação regulada, conta ACR, que consiste em um mecanismo de repasse de recursos às distribuidoras para cobrir os custos pelo período de fevereiro a dezembro de 2014. Para formar lastro da conta ACR, a CCEE foi autorizada a contratar operações de crédito com bancos financiadores que passaram a ser amortizadas a partir de 2015, mediante o recolhimento do encargo da tarifa da conta de desenvolvimento energético, CDE, a ser incluído nas tarifas de energia elétrica do mercado consumidor cativo das distribuidoras do Sistema Interligado Nacional, até abril de 2020. Em 16 de abril de 2014, a ANEL regulamentou a conta ACR e o encargo tarifário da CDE, destinado à sua amortização dos empréstimos por meio da publicação da Resolução Normativa 612. As operações de crédito contratadas pela CCEE com os bancos financiadores foram aprovadas por despachos da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, considerando o custo bruto das operações, incluindo os valores dos repasses a distribuidoras, os custos dos bancos financiadores e os administrativos, financeiros e eventuais encargos tributários, referentes à gestão da conta ACR pela CCEE. Em outubro de 2018, a ANEL instaurou grupo de trabalho para levantamento de ações e propostas para a desoneração das tarifas dos consumidores de energia elétrica. No âmbito desse levantamento, dentre as ações visualizadas para a redução das tarifas, apontou-se a possibilidade de antecipação das operações da conta ACR no ano de 2019, de modo a repassar aos consumidores o benefício da antecipação no presente ano. Após tratativas havidas com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a Câmara encaminhou, em 27 de novembro de 2018, a Carta CCE 1587 de 2018, aos bancos credores, solicitando a anuência dos credores para a realização do pagamento antecipado. Por meio da Carta CCE 157, de 1º de fevereiro de 2019, a CCE encaminhou o posicionamento dos bancos credores em relação à solicitação de pagamento antecipado nos seguintes termos. Abre aspas. Em 31 de janeiro, os bancos credores, por meio do agente de garantia Oliveira Trust Service, encaminharam comunicação por e-mail, indicando a concordância com a dispensa do cumprimento das cláusulas contratuais, que restringem o pré-pagamento condicionado ao pagamento de waiver fee de 2,2%, calculado sobre o saldo devedor das CCBs da Operação Global na data do referido pagamento, antecipado desde que tal pagamento ocorra em 15 de setembro de 2019, ou data posterior. Após interlocução com os bancos credores, a CCE informou, por meio da Carta CCE 338, de 18 de março de 2018, ter sido possível reduzir o waiver fee para o valor de 2%. Em 18 de março de 2019, a SGT emitiu a nota técnica 42 de 2019, por meio da qual apresentou análise acerca dos termos propostos para quitação antecipada das operações de crédito contratadas pela CCE na gestão da conta CR. Em 18 de março de 2018, o processo foi a mim distribuído. É o que se tem a relatar. Para o presente processo, senhores diretores, eu solicitei uma apresentação técnica da SGT. O doutor Davi Antunes vai fazer a apresentação. Boa tarde, senhores diretores, demais presentes. Muito do que eu vou falar aqui já foi dito pelo diretor na leitura do processo, mas é repetindo um pouco. Então, a conta CR foi um mecanismo de repasse de recurso à distribuidora para cobrir uma situação extraordinária de exposição involuntária em 2014 a um PLD elevado. Então, a distribuidora incorreu em muitos custos naquele ano e esses custos seriam repassados aos consumidores. Então, o empréstimo que foi contraído pela CCE, junto aos bancos, foi para aliviar essa exposição das distribuidoras e diferir, diluir um pouco esse repasse de custos aos consumidores. Ao todo, a operação de crédito contratada pela CCE com os bancos foi de R$ 21,2 bilhões, então, nesse ano. Hoje, na tarifa dos consumidores, nós temos R$ 8,4 bilhões de custos, que são arrecadados via tarifa e repassados para a conta CR para pagar esse empréstimo. Então, isso equivale a um desembolso mensal de R$ 703 milhões pelos consumidores e uma parte desses R$ 703 milhões é utilizada para pagar os credores e uma outra parte é alocada na conta reserva, conforme foi definido no contrato da operação de crédito. Então, como o diretor já relatou, em 2018 foi criado, a ANEL teve uma iniciativa de criar um grupo para fazer estudos de desoneração tarifária e, dentro das ações propostas, vislumbrou-se a possibilidade de fazer a quitação antecipada da conta CR para setembro, que é quando o saldo da conta reserva vai se equivaler ao valor ainda a ser amortizado. Então, poderia ser feito esse pagamento em setembro de 2019. Essa antecipação foi negociada com o consórcio de bancos, conforme relatado pelo diretor, e nessa negociação participou a ANEL, a CCE, o Ministério de Minas e Energia e o Ministério da Economia. O que foi acordado, por fim, foi o pagamento de um waiver fee, um valor para os bancos, de 2% sobre o saldo da conta em setembro de 2019. Qual foi a avaliação técnica feita pela área para saber se essa proposta é vantajosa ou não para os consumidores? Então, basicamente, comparou-se dois fluxos de caixa, de pagamentos e recebimentos no período de setembro de 2019 até abril de 2020, onde, no cenário 1, foi considerado a operação normal da conta, ou seja, não fazer a antecipação da quitação do empréstimo, e manter até o final, em abril de 2020. E, no cenário 2, fazendo o pagamento antecipado, inclusive, desse waiver fee sobre o saldo da conta em setembro. Em todos os aspectos contratuais da conta, o saldo, a reserva, a parcela disponível em conta, a taxa de amortização, a cota paga pelos consumidores, tudo isso foi considerado nessa avaliação dos dois fluxos de caixa descontados. Então, a metodologia utilizada foi, que é bastante comum, que é o valor presente líquido, em setembro de 2019, e no cenário 1, que é o cenário de não antecipar o pagamento da conta, o valor presente líquido desse fluxo de caixa é de menos 304 milhões de reais. E, no cenário 2, que é o pagamento antecipado, ele é mais vantajoso do ponto de vista do consumidor, porque o VPL é menos negativo, é de 126,1 milhões. Então, antecipar o pagamento da conta para setembro, então, ele gera um benefício líquido para o consumidor de 178,4 milhões, correspondendo a uma redução de juros e encargos pagos no período de 60 milhões, e um custo e oportunidade evitado, porque o consumidor vai receber esse recurso antes do que ter que receber em 2020 até adiante, por conta do período de tarifário, de 118,4 milhões. Qual é o impacto tarifário? Qual é o benefício que o consumidor recebe em termos de tarifa? Então, isso corresponde ao que está sendo cobrado hoje via tarifa, é 8,4 milhões, ele sai da base tarifária, isso dá um impacto estimado, uma redução de custos de 4,9%, sendo 6,4 bilhões equivalente a 3,7% em 2019 e 2 bilhões equivalente a 1,2% em 2020. É importante destacar que a gente não está afirmando que a tarifa vai cair em 2019 e 2020, significa que o reajuste tarifário será atenuado em 3,7% em 2019, em média, depende do aniversário de cada distribuidora, e atenuado em 1,2% em 2020, porque uma conta, uma receita que deveria ser arrecadada pela distribuidora, ela vai ser um pouco menor por conta da redução desse encargo da base tarifária. A retirada desses valores da conta CR vai ocorrer, então, nos processos tarifários de cada distribuidora, vamos imaginar, por exemplo, uma distribuidora que tenha, agora, a Enel Rio ou a Light, que tiveram reajuste agora no dia 15, a partir do dia 15 de março. Então, o processo deles, eles tiveram uma cobertura tarifária, foi considerado, na tarifa do consumidor, valores equivalentes para pagamento de encargo de março de 2020 até fevereiro de 2019, março de 2019 até fevereiro de 2020. Esse acordo significaria, com o término antecipado da operação em setembro, significaria que bastaria colocar na parcela da distribuidora cobertura para pagar, de março até setembro. Então, a percepção do consumidor é que, mais dos meses de outubro de 2019 até abril de 2020, é um custo que sai da tarifa. Então, no processo tarifário de cada distribuidora, você vai tirando esse custo e aí esse efeito vai se dando nos processos tarifários. Eram essas a apresentação. Fico à disposição para algum esclarecimento adicional. Obrigado, doutor Davi. Procuradoria? Senhor diretor-geral, com grande felicidade que eu vejo esse processo vir ser deliberado. Eu não acompanhei no setor elétrico a origem desse problema da exposição das distribuidoras e o cenário hidrológico em 2014, mas tive a felicidade de acompanhar o desfecho e o empenho que a Agência Nacional de Energia Elétrica, não só pelos diretores, na sua pessoa, para que acompanhássemos as tratativas entre a CCE e os bancos credores. Então, é com extrema felicidade que eu vivo esse momento. Nós analisamos, não analisamos no detalhe as operações, até porque não há aspectos jurídicos no detalhe envolvidos aqui em relação à redução do EFI, mas nós nos posicionamos de forma muito alegre, favoravelmente, a deliberação que está para ser adotada com a antecipação do pagamento do empréstimo e com esse benefício para o consumidor. A decisão que encaminha... Desculpe, doutor Davi. Desculpe a indelicadeza. Muito obrigado pela apresentação. Acho que a ansiedade é tão grande de deliberar esse processo que a gente, às vezes, até esquece algumas formalidades. Bem, a apresentação do doutor Davi, ela já foi bastante elucidativa. Há alguns detalhes no voto que são importantes para a contextualização do assunto, então eu farei a leitura da fundamentação do voto. A decisão que encaminho no presente voto é no sentido de autorizar a CCE a concluir o acordo com os bancos credores com pagamento antecipado das operações da conta CR, a partir do mês de setembro de 2019, e pela instauração de processo de revisão tarifária extraordinária para as concessionárias de distribuição Cepisa, Eletroacre, Energiza Borborema, Enel Rio de Janeiro e Light, considerando os termos dessa decisão conforme fundamentação apresentada a seguir. Para viabilizar os repasses da conta ACCE, contratou três operações de crédito no valor de R$ 21,176 bilhões, destinadas aos repasses mensais das distribuidoras, bem como ao pagamento dos custos administrativos e financeiros dos bancos financiadores e da própria Câmara. A tabela 1 a seguir apresenta o detalhamento das operações de crédito da conta CR, totalizando um total, como já foi antecipado, de R$ 21,176,919,428,95. Para garantir a segurança e a robustez da conta CR, o contrato de abertura de crédito, CAC, firmado em 27 de março de 2015, entre a CC e os bancos financiadores, previu as seguintes condições na constituição da reserva de liquidez. Constituição de contas reservas com saldo mínimo equivalente a três, quatro e cinco prestações, a partir de, respectivamente, 15 de outubro de 15, de 17 e 2018, monitoramento mensal do índice de reserva de liquidez, índice de garantia calculado por fórmula, vencimento antecipado da dívida, caso não atendidas essas cláusulas. Destaca-se que, com base nas projeções da CCE, no mês de setembro de 19, o saldo da reserva da conta CR seria insuficiente para o pagamento do saldo devedor das operações de crédito, conforme ilustrado na figura 1. Na figura 1, percebe-se claramente que, a partir de setembro de 19, o saldo reserva é maior do que o saldo devedor, o que permitiu a operação aqui discutida. Diante disso, foram avaliados os fluxos financeiros e o valor presente líquido, VPL, sob a ótica do consumidor, considerando dois cenários possíveis. A seguir descritos. Cenário 1, pagamento regular do empréstimo até o fim do termo contratual, previsto para abril de 2020. Cenário 2, o pagamento antecipado do empréstimo e do waiver fee exigido pelos credores. O pagamento regular do contrato, de acordo com a CCE, em virtude da maior amortização da parte final do contrato e da obrigação de manter cinco prestações em conta, a cota da CDE da conta CR deverá ser majorada para R$ 950 milhões por mês, a partir do pagamento de novembro de 2019, o que acarretará um despêndio adicional de R$ 1,5 bilhão, além dos R$ 5,6 bilhões já homologados para o período entre setembro de 2019 e abril de 2020. Cabe ressaltar que, ao término do contrato, o saldo da reserva seria revertido em favor dos consumidores. Nesta ocasião, os consumidores receberiam R$ 7,1 bilhões devidamente atualizados com base na taxa Selic. Deste modo, avaliando os pagamentos e recebimentos da conta CR, os consumidores arcariam com a cota mensal até o mês de abril de 2020 e, posteriormente, receberiam o saldo da reserva nos processos tarifários. Entretanto, o recebimento do saldo reserva seria devolvido aos consumidores em 12 parcelas, dado o caráter anual das tarifas homologadas pela NEO. A tabela 2 demonstra os pagamentos e recebimentos sob a ótica do consumidor, no caso da não antecipação e o VPL dessa alternativa, com base nas premissas adotadas. Então, perceba que há uma questão de oportunidade também de fazermos antecipação da quitação do empréstimo, uma vez que o pagamento desse saldo reserva somente ocorrerá no processo tarifário de cada distribuidora. E, além da vantajosidade econômica, que será mostrada um pouco mais à frente, há também o custo de oportunidade da redução da tarifa dos consumidores já ser visualizada a partir desse momento. Então, aqui no caso, percebe-se que para a situação, o cenário 1, que é o de não fazer a antecipação do empréstimo, o VPL é negativo, na monta de R$ 304 milhões. O cenário 2, que é o cenário que nós vamos encaminhar na relatoria do voto, prevê o pagamento antecipado da conta CR em setembro de 2019. Nessa alternativa, o pagamento da cota cessa a partir de outubro de 2019, e o saldo da reserva passa a ser utilizado para o pagamento do saldo devedor e do waiver fee. Desse modo, avaliando os pagamentos e recebimentos da conta CR, os consumidores deixarão de arcar com a conta mensal a partir do mês de fevereiro de outubro de 2019. A reserva passaria a ser utilizada para o pagamento do waiver fee e do saldo devedor e, posteriormente, o saldo remanescente passaria a ser revertido nos processos tarifários nos aniversários de cada distribuidora. A tabela 3 demonstra os pagamentos e recebimentos sob a ótica do consumidor no caso da antecipação e o VPL dessa alternativa com base nas premissas adotadas. Nona tabela é apresentado o VPL negativo também, mas em um valor menor de R$ 126 milhões. O objetivo da comparação foi avaliar se o pagamento do waiver fee, ou seja, uma taxa que é cobrada pelas instituições financeiras para permitir a antecipação dos empréstimos que, no contrato de dívidas que foi contraído pela CCE, não previa a cláusula de antecipação. Entretanto, após a negociação com as instituições bancárias, foi instituída uma taxa e o que nós estamos mostrando é que, ainda que paguemos essa taxa, a situação é mais vantajosa sob a perspectiva do consumidor do que a de não fazer a quitação e esperar o fim dos empréstimos. O objetivo da comparação foi avaliar se o pagamento do waiver fee inviabilizaria ou não a antecipação sob a ótica do consumidor. Nesse sentido, o VPL de cada cenário busca capturar os recebimentos e dispêndios dos consumidores e quantificar os prós e contras de cada alternativa. Assim, com base nas premissas adotadas, verifica-se que, mesmo com o waiver fee, a antecipação do pagamento da conta ACR é mais vantajosa para os consumidores, conforme resumo abaixo. Feitas essas considerações, em observância às competências legais da ANEL e atuação propositiva para permitir a sustentabilidade do setor de energia elétrica, ao cumprir sua missão de proporcionar as condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes em benefício da sociedade, a agência deve pautar suas ações na defesa do interesse público, buscando, em respeito aos contratos firmados e, principalmente, no diálogo com as partes envolvidas, em especial as instituições bancárias envolvidas, buscar a antecipação dos empréstimos, resultando na redução das tarifas de todos os consumidores brasileiros, que ocorreria apenas em abril de 2020, já surtindo seus efeitos a partir de agora. Assim, a avaliação dos cenários acima demonstra que o pagamento antecipado da conta CR se mostra mais adequada. Passaremos a avaliar agora a estimativa de impacto nos processos tarifários. Com a aprovação da antecipação proposta no cenário 2, os consumidores brasileiros terão um alívio nas tarifas já observadas no ano de 2019, dado que as distribuidoras receberão uma menor cobertura tarifária para esse encargo, até setembro de 2019, como também das distribuidoras que tiveram os processos tarifários julgados em dezembro de 2019, uma vez que será realizado o processo de revisão tarifária extraordinária, RTE, para considerar os efeitos da antecipação também nessas empresas. Eu diria processos julgados a partir de dezembro de 2019 e não apenas em dezembro de 2019. A proposta traz alívio importante no cenário atual de elevação acentuada dos itens da parcela A, que impactou os processos tarifários no ano de 2018, variação média de 14,9%. Atualmente, o encargo CDE conta ACR representa R$ 8,4 bilhões nas tarifas dos consumidores, equivalente a 4,9% das receitas das empresas. No caso da antecipação, já para 2019, de cerca de R$ 6,4 bilhões da cobertura das distribuidoras, o que representará um efeito médio redutor nas tarifas de 3,7%, o que, para efeito de comparação com os processos tarifários do ano de 2018, significa uma redução expressiva de aproximadamente 25%. Isso quando comparamos com o efeito médio. Entretanto, há algumas distribuidoras, como será apresentado um pouco mais à frente, que esse impacto é maior do que 4%. Em 2020, será retirado R$ 2 bilhões de cobertura, apresentando um efeito médio redutor nas tarifas de 1,2%, reduzindo, portanto, a pressão tarifária também neste ano. A tabela 5 apresenta uma estimativa do impacto por concessionária. Como eu falei, é variado para várias empresas e temos situações aqui, como, por exemplo, da Eletropaulo, que reduzirá 4,9%, ou seja, praticamente 30% do valor quando comparamos com os impactos dos reajustes médios ocorridos no ano de 2018. O caso da, destacaria aqui o caso da Enel-Ceará, que é um processo que encontra-se atualmente em audiência pública sob minha relatoria e que já terá um impacto negativo de menos 3% no processo tarifário em curso, além, claro, das avaliações que estão sendo feitas no processo ordinário de revisão. uma empresa que terá um impacto inclusive maior, em torno de 6,9%, a DME-PC e a CEE menos 5,7%. Percebam que são realmente, dependendo da distribuidora, são impactos expressivos. Destaco, por fim, que os processos tarifários em curso, como, por exemplo, a 5ª revisão tarifária periódica da Enel, já antecipada, já considerarão os efeitos acima, como também os processos tarifários já deliberados da Cepisa, Eletroacre, Energiza, Borborema, Enel, Rio de Janeiro e Light, para os quais será instruído um novo processo de forma a contemplar os efeitos dessa decisão. E, no caso da CERON, os efeitos da antecipação do pagamento do empréstimo da conta ACR, será tratado no âmbito do recurso administrativo sob relatoria do diretor Efraim Cruz. Passo a leitura do dispositivo, que, diante do exposto do que consta do processo 48.500.003.05 de 2019, voto por autorizar a CCEE, desculpe, CCEE, perfeito, a concluir o acordo com os bancos credores com o pagamento antecipado das operações da conta CR. Dois, pela publicação de resolução substitutiva à resolução homologatória 2231 de 2017, que atualiza os valores das cotas de desenvolvimento energético CDE destinadas à amortização da conta ACR, nos termos da minuta anexa. E, por fim, determinar a abertura de processo de revisão tarifária extraordinária para as concessionárias de distribuição Cepisa, Eletroacre, Energiza Borborema, Enel Rio de Janeiro e Light, considerando os termos dessa decisão, é o voto. em discussão. Eu gostaria de destacar aqui o caráter singular das operações de crédito contratadas pela conta CR e sem precedentes no setor elétrico brasileiro e no sistema financeiro nacional. Não só pela grandeza dos valores envolvidos, no caso, 21 bilhões de reais, mas também na quantidade e diversidade dos atores envolvidos. Aqui a gente está falando de oito bancos financiadores públicos e privados, 62 concessionários de distribuição, CCE, Anel, Ministério, Ministério de Minas e Energia, Ministério da Fazenda. O processo foi desenhado considerando mecanismos tarifários e condições de financiamento específicas para garantir a segurança da operação. E, por isso, eu enalteço aqui o empenho desses atores em viabilizar um acordo dessa magnitude e complexidade também. E eu também quero observar que esse empenho em viabilizar a antecipação dessa quitação desse empréstimo se mostra vantajoso para o consumidor, que é o único objetivo da operação, ser vantajoso para o consumidor. Aqui, diretora Sandoval, só queria fazer uma observação no item 28 do teu voto. Está escrito como também distribuidoras que tiveram processos tarifários julgados em dezembro de 2019. Acho que a gente tem que fazer um ajuste aqui para 18. E aqui, pelo que eu entendi, foi escolhido o mês de dezembro de 2018. E, para mim, acho que na apresentação do Davi, parabéns pela apresentação, o Davi ficou muito clara, mas acho que faltou um pouco mais da explicação do porquê dezembro e não novembro. Acho que, não sei se o Davi pode complementar o diretor Sandoval. Bem, deixa eu pegar aqui, na realidade. Bem, doutora Elisa, na realidade, a avaliação do mês de dezembro em específico é em função do período de cobertura. Eventualmente, como a cobertura é dada de 12 meses à frente, então, dezembro de 2018 até novembro de 2019. Então, se fizéssemos uma regressão, por exemplo, para novembro de 2018, a cobertura seria apenas de outubro. e como o empréstimo cessa em setembro, o impacto seria muito menor do que nós avaliamos com uma linha de corte em dezembro de 2018. Acho que, doutor Davi, é isso. Na realidade, reforçando aqui essa explicação, por que dezembro de 2018? Olha, o empréstimo, conforme o relato do diretor Sandoval, vai ser quitado em setembro. E quando nós calculamos a tarifa, nós fazemos a projeção sempre 12 meses para frente. Então, as concessionárias de dezembro de 2018, elas terão a cobertura de dezembro de 2018 a novembro de 2019. Considerando que o empréstimo foi quitado em setembro, então, nós temos a parcela de outubro, que é 703 milhões, e a parcela de novembro, que é 703 milhões. Eu retiraria a cobertura dessas duas parcelas e teria um valor razoavelmente significativo, considerando que eu estou tirando um bilhão de reais da tarifa. Tendo na perspectiva aquele número que cada bilhão de real representa 0,6%, aqui eu estou tirando um bi e 400. Então, tem um valor relativamente significativo. Se a gente colocasse a régua em novembro, eu ia retirar um mês só, em outubro, só o mês de outubro. Então, o valor não seria tão expressivo de tal sorte que poderia aguardar o aniversário tarifário, não teria substrato suficiente para fazer uma revisão tarifária extraordinária desde novembro. Por isso que foi escolhido o mês de dezembro, que a gente retira a cobertura de dois meses e consegue um resultado razoável na tarifa que justificaria a revisão tarifária extraordinária. Perfeito. Mas, só primeiramente cumprimentar o diretor relator que algumas relatorias elas nos causam uma certa tristeza de anunciar alguns resultados, principalmente ultimamente com relação a reajustes tarifários. E, já no caso desse voto, a gente está aqui anunciando algumas reduções, nós, e isso, assim, traz um motivo de grande alegria, não só para o relator, mas para esse colegiado. E, dizer, primeiramente, parabéns ao doutor Sandoval, parabéns ao doutor Davi pela exposição. e hoje a gente está aqui anunciando algumas medidas em que eu, aqui, extraindo do voto do doutor Sandoval, a gente pega uma Hidropan, município de Panambi, e quando menos 4,6 de efeitos numa atenuação tarifária, a gente pega aqui a DME, EPC e Poços de Caldas, menos 6,9. A gente está reduzindo o que, na CEA, nós demos algo em torno de 4,6 de reajuste anual. A gente está chegando a reduzir até mais do que algumas concessionárias teve como reajuste tarifária. A cooperativa Aliança em Santa Catarina, também na casa de seis. Então, hoje, doutor André, a gente sabe que isso é um movimento em que também a gente agradece a presença do doutor Rui Althieri, presidente da Câmara de Comercialização, casa também que tem nos recebido com muita fraternidade e que a gente agradece todo o empenho e o apoio que a CCE vem dando para a agência no sentido de contribuir, principalmente com essas pautas para o consumidor. A gente só tem hoje um motivo de alegria de estar hoje, doutor André, conjugando atores como Câmara de Comercialização, Ministério de Minas e Energia e Agência Nacional de Energia Elétrica, onde, através do comprometimento de todos esses atores, foi possível fechar um acordo, um acordo bem colocado pela doutora Elisa, conseguir um nível de convencimento com essas instituições financeiras para deixarem de ganhar taxas que vinham tendo um nível de financiamento altamente seguro e, para trazer a patamar de quitação com o FII colocado aqui no voto do doutor Sandoval, eu digo assim, foi um esforço hercúleo, tanto dessa Casa, quanto do Ministério, quanto da Câmara de Comercialização, seguindo a política que o governo vem estabelecendo de uma política no sentido de olhar o consumidor como o ator principal da razão da existência dessas três Casas e também do governo que hoje se encontra. Então, acho que hoje, doutor André, é um motivo de alegria para todos os diretores da Casa, doutor Rodrigo Limpe, antes de viajar, até mesmo fez esse cenário na reunião onde a gente vai anunciar coisas boas por uma questão de compromissos externos, eu não poderia estar. Então, agradecer ao doutor Sandoval por estar conduzindo esse voto, ao doutor André Peptoni também que abraçou essa missão aqui na condição de diretor-geral e todos os demais diretores, doutor Elisa, que vem apoiando essa medida e espero com todo o coração que nós tenhamos medidas outras que enxerguem o consumidor, medidas que possamos aí futuramente anunciar no sentido de redução de tarifa. A doutor André, ainda agora, a gente no MME é tratando de tarifas de concessionárias, a gente deixou muito claro para a bancada federal que lá se encontrava em que a agência ou o ministério vem evitando todos os esforços no sentido de encontrar soluções para redução de tarifas. E agora, a gente trabalha no cenário com as distribuidoras justamente com relação também à geração. E isso, a gente crê que, se houver um esforço do Ministério, dessa Casa e todos os atores que estão envolvidos, logo, logo, também, doutor André, a gente vai poder estar aqui anunciando, aqui usando as palavras, anunciando boas novas para os nossos consumidores e mostrando que essa Casa também tem essa missão de equilíbrio e de proteger o consumidor. E aqui, esses cálculos não foram baseados em momento algum com a visão da Casa, com a visão do MME, com a visão de governo, não. Aqui, a Casa se basilou pela visão do consumidor, trazendo o VPL para mostrar o custo-benefício que seria manter esses empréstimos até o final. e, graças a Deus, a gente observa aqui um custo-benefício em prol do consumidor que nos permite agora dar esse comunicado para a imprensa, comunicado para a sociedade, de que essa Casa também tem essa visão no sentido de reduzir tarifa, o que a gente já vinha anunciando desde o início de nossos mandatos. De fato, diretor Efraim, hoje é um dia de alegria aqui na Agência Nacional de Energia Elétrica. Diante de um cenário onde as tarifas de energia estão pressionadas para cima, a gente consegue, numa medida administrativa, algo concreto para contribuir com a modicidade tarifária. E diria que nada mais justo do que esse processo que traz essa boa notícia para o consumidor, ou seja, um aceno de atenuar a tarifa de energia em 4,9%, cair na relatoria do diretor Sandoval. O diretor Sandoval que teve o desafio de relatar o processo tarifário da Serom, um dos mais altos que foi deliberado em 2018, agora também tem a alegria de trazer um encaminhamento de solução, não aquela estruturante, mas um encaminhamento de solução para atenuar esse cenário. Bom, esse trabalho que hoje está, nesse momento, está deliberado é fruto de um grande esforço que foi feito desde o segundo semestre de 2018 envolvendo o Ministério de Minas e Energia por meio da sua assessoria econômica e do próprio ministro, o ministro Bento Albuquerque, que quando assumiu a pasta em janeiro abraçou essa causa e se empenhou pessoalmente nos últimos dias, nos últimos dias não, no último mês temos falado praticamente quase que diariamente tratando das ações que culminam com o que está sendo posto em deliberação no dia de hoje. Então, tivemos uma atuação efetiva do Ministério, uma atuação efetiva da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e eu acho que o simbolismo da presença dos presidentes do Conselho no plenário nesse momento denota o esforço que foi feito pela Câmara em articulação com a NEL, com o MME para a gente sair exitoso desse processo. Então, a gente agradece, Rui, em nome da Agência Nacional de Energia Elétrica a sua atuação profícua, estávamos também tanto com o ministro como com o presidente da CCE em interação constante nessa lida com os bancos, doutora Elisa, a diretora citou, são oito bancos, se negociar com um banco é um desafio, imagine o que é negociar com oito bancos. Então, foi fruto desse trabalho do segundo semestre de 2018 e agora desses três primeiros meses de 2019 que a gente conseguiu então, diante dessa sinergia, a gente pode também apontar, diretor Efraim, que quando ocorre a sinergia, cada um atuando em seu espaço institucional, Ministério, Anel e CCE, mas de maneira harmônica e cinética, a gente consegue resultados efetivos em benefício do consumidor de energia elétrica brasileiro e está aqui o resultado desse processo é o que coroa essa iniciativa. Então, no dia 18 de março foi quando recebemos o ofício dando o ok e, digamos assim, o fim da negociação desse processo e agora, então, a gente está em deliberação da autorização para a CCE assinar e formalizar o acordo e a repercussão imediata do resultado desse processo nas tarifas de energia. Acho importante, o diretor relatou, bem pontuou, mas é importante colocar que está sendo retirado da tarifa R$ 8,4 bilhões de reais, R$ 6,4 bilhões em 2019 e R$ 2 bilhões em 2020. O processo se demonstrou vantajoso para o consumidor. Esse empréstimo de R$ 21 bilhões foi feito em três tranches. Há uma taxa de juros de CDI mais um spread na primeira operação de 2,53%, conforme a gente extrai do voto do relator, o diretor Sandoval, na segunda operação 2,90%, e na terceira operação 3,15%. Então, a média seria o CDI mais 2,74%. A gente não consegue hoje, no mercado financeiro, uma aplicação com essa taxa de rentabilidade. Então, considerando que os consumidores teriam esse recurso para quitar esse empréstimo em setembro, por que não a gente nos empenhar para que isso fosse possível? e aqui também eu não posso deixar de registrar e cumprimentar e agradecer os servidores da agência, sobretudo o da nossa área tarifária, os servidores da SGT, liderado pelo superintendente Davi. Então, foi todo, ou seja, acenamos com essa iniciativa e daí, então, começou esse esforço conjunto, poderia-se dizer um trabalho hercúleo, mas que valeu a pena porque conseguimos resultados efetivos e, sobretudo, podemos acenar no dia de hoje para os consumidores de energia elétrica do Brasil, que é a conta de energia que está elevada, então, a gente consegue, fruto desse trabalho, uma atenuação de 4,9%, considerando 2019 e 2020. Sobre o voto do Dr. Sandoval, eu faria só um registro quando a gente, Dr. Sandoval, quando a gente apresenta a estimativa do impacto do processo tarifário, isso vai ser repercutido em todas as tarifas das distribuidoras brasileiras na medida do seu processo tarifário, no aniversário de cada concessão, à exceção daquelas seis distribuidoras já apresentadas que tiveram reajuste e liberado entre dezembro de 2018 e a data de hoje, que trata-se de Cepisa, Ceron, Eletroacre, Energiza, Borborema e as duas do estado do Rio de Janeiro, Light e Enel Rio de Janeiro, que terão um reajuste tarifário extraordinário para repercutir esse resultado. Entretanto, as demais serão, esse resultado será repercutido na data de aniversário de cada distribuidora e essa tabela cinco, só reforçar, o relator foi muito cauteloso ao colocar o título estimativa de impacto, o título da sessão e o título da tabela, a tabela cinco estimativa de impacto tarifário. Então, só reforçar que trata-se de uma estimativa, que esse cálculo foi feito com o mercado, o último mercado realizado. Quando formos calcular de fato a tarifa, a gente vai pegar o mercado desse ano, então pode haver alguma pequena flutuação nesse índice. Então, só reforçar que isso é uma estimativa, não é esse índice que será cravado em função dessa variação de mercado e um a um pode ser um pouco maior ou um pouco menor, mas o grande número seria esse. Como cautelosamente o relator apresentou, trata-se de uma estimativa. Mas hoje é um dia de alegria para a ANEL, para os servidores da ANEL, a gente poder dar uma boa notícia para o consumidor de energia elétrica brasileiro. Doutor André, eu queria só fazer aqui um último depoimento, que na realidade quando nós visualizamos a discussão desse tema numa reunião pública extraordinária, como vocês sabem, eu tenho uma viagem um pouco mais tarde, tive que me desdobrar aqui para poder, enfim, instruir o processo junto com a SGT, a qual eu também já rendo os meus agradecimentos, também discuti com alguns diretores, doutor Eleleiza, também foi tirar dúvidas em último momento, também foi muito oportuna a vinda do doutor Rui aqui, porque aproveitamos a agenda e conversamos também sobre alguns detalhes de todo esse processo, mas lembrar que quando nós iniciamos essas discussões no grupo de trabalho coordenado pelo diretor-geral, eu tenho uma plena convicção que nós não imaginávamos chegar num cenário como esse, tínhamos muita determinação, muita energia, mas quando começamos avaliar as informações e visualizar os cenários e esse cenário foi cada vez mais se mostrando factível, foi mostrando factível e graças, claro, também ao empenho não apenas da ANEL, mas da CCE, que foi o polo ativo nesse processo todo, o Ministério de Minas e Energia também interagiu junto com as instituições financeiras e hoje nós temos aqui o resultado desse trabalho de todas essas pessoas e instituições. Colocar também que as instituições bancárias, ainda que a dificuldade conhecida de um processo de negociação, chegamos a um bom termo e que foi possível uma antecipação que não era prevista no contrato original, ou seja, o que houve também um grande poder de persuasão e boa vontade também dessas instituições. Então, realmente dizer que em que pese todo o sacrifício que tive para organizar minha agenda, me antecipar os votos da semana passada, os fiz com muita satisfação e com muita alegria chegarmos a esse resultado. Só para fazer um registro, André, a gente está falando em 4,9%. isso a nível de tarifa é um valor muito expressivo, tanto é que reflete 8,4 bilhões de reais e lembrando, sem nenhuma alteração estrutural no setor elétrico brasileiro que venha provocar qualquer tipo de desdobramentos, não, com medidas administrativas, com medidas de gestão que possibilitaram enxergar esse cenário de possibilidades e, conforme colocado pelo diretor-geral, uma harmonia estabelecida entre os agentes, entre a Câmara de Comercialização, entre o Ministério e a ANEL. Então, só deixar bem registrada uma atuação profícua desses órgãos em eficiência e gestão sem alterar a estrutura do setor elétrico brasileiro. A gente está trabalhando em 5% na conta de energia do consumidor. Importante registro do diretor Efraim e reforçar que quando as instituições trabalham em harmonia e daí reforço a importância de se ter harmonia entre as instituições. Nós fazemos toda a diferença e agora, nesse governo, a gente observa essa atuação cinética e harmonia entre todas as instituições e começamos a apresentar resultados efetivos para o consumidor de energia elétrica brasileiro. Em votação. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu autorizar a CCE a concluir o acordo com os bancos credores com o pagamento antecipado das operações da conta CR pela publicação de resolução substitutiva à resolução homologatória número 2231 de 2017 que atualiza os valores das cotas da conta de desenvolvimento energético CDE destinadas à amortização da conta CR nos termos da minutas anexas e determinar a abertura do processo de revisão tarifária extraordinária para as concessionárias de distribuição CEPIS, Eletroacre, Energiza Borborema, Enel Rio, Enel Light, considerando os termos dessa decisão. Nós falamos em todo momento em seis concessionárias, a CERON não faz parte dessa decisão pelo fato de que ela terá o seu processo tarifário julgado no âmbito de um recurso que está sobre a relatoria do diretor Efraim. Próximo item. Item 2 da pauta. processo 48.500.0062.10.2018-34. Assunto reajuste tarifário anual de 2019 da Companhia Jaguari de Energia CPFL Santa Cruz. Diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Bem, esse processo originalmente estava previsto para ser deliberado na reunião de terça-feira. entretanto, em função da expectativa da deliberação do processo que deliberamos anteriormente, nós trouxemos para a deliberação de hoje. Esse processo, senhores diretores, senhor secretário-geral, a minha assessoria colocou o processo público sob minha solicitação. Então, os termos do processo já constam para acesso público na página da ANEL. Nesse sentido, eu gostaria de... gostaria de não fazer a leitura da íntegra do voto em função do que já falei. Então, nesse sentido, eu encaminho... Por favor, eu vou fazer a leitura apenas do relatório que solicitamos uma apresentação técnica da SGT. A CPFL Santa Cruz é a concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, detentora do contrato 15 de 1999, resultante do agrupamento efetivado em 2018 das distribuidoras Jaguari, Mococa, Leste Paulista, Sul Paulista e Santa Cruz, e atende cerca de 453 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 1,0668 bilhões de reais. Em 13 de março de 2018, foi aprovado o reajuste tarifário da CPFL Santa Cruz, conforme resolução homologatória 2376 de 2018, que representou em média uma variação das tarifas homologadas em 2017 das distribuidoras originais, conforme tabela seguinte. E nessa tabela apresentamos de forma individualizada a variação do reajuste tarifário de 2018 das distribuidoras. Por meio do despacho 2243 de 2018, a diretoria da ANEL deu parcial provimento ao pedido de reconsideração interposto pela CPFL Santa Cruz em relação ao reajuste tarifário de 2018, de modo a considerar a inclusão do valor anual de R$ 10.258.528,75 a preços históricos referenciados a março de 2018, correspondente aos itens de neutralidade da parcela A e da conta de compensação de variação de valores de itens de parcela A, CVA, do reajuste tarifário de 2018 da concessionária Tais resultados estão incorporados no presente processo Em 8 de março de 2019 a Superintendência de Gestão Tarifária encaminhou ao Conselho de Consumidores as planilhas de cálculo conforme dispõe resolução normativa 652 de 2015 Em 13 de março de 2019 a SGT por meio da nota técnica 37 de 2019 considerou o cálculo do reajuste tarifário anual RTA de 2019 cujo processo havia sido previsto para deliberação na 8ª Reunião Pública Ordinária RPO de 19 de março Em razão da perspectiva de celebração em razão da perspectiva de autorização para celebração de acordo relacionado à quitação antecipada da CDE destinada à amortização da conta no ambiente de contratação regulada contra a CR conforme exposto na nota técnica 42 de 2019 de 18 de março retirei o processo de RTA da CPFL Santa Cruz da pauta da 8ª Reunião Pública Ordinária para que esse reajuste tarifário já considerasse em 2019 os impactos daquele acordo e pudesse contribuir para a modicidade tarifária em 19 de março de 2019 por solicitação de minha relatoria a SGT emitiu nova análise por meio da nota técnica 43 de 2019 consolidando o cálculo do reajuste tarifário anual de 2019 considerando a redução do valor do encargo de CDE conta a CR assunto deliberado nessa mesma Reunião Pública Extraordinária em 17 de dezembro o processo foi a mim distribuído uma inversão aqui da pauta na realidade foi distribuído em 17 de dezembro de 18 e todos os fatos ocorreram após essa data é o que se tem a relatar a apresentação será feita pelo especialista André Meister desculpe André Fai eu desculpe André Boa tarde vamos lá a gente vai falar rapidamente aqui do processo de reajuste da Santa Cruz como reajuste então basicamente são atualizações de custos de parcela A atualização da parcela B pela regra do contrato de concessão e apuração das diferenças entre as coberturas consideradas no ano anterior e para apuração dos financeiros vamos lá Santa Cruz ela hoje ela decorre do agrupamento de cinco áreas de concessão de concessões que estão não são contíguas lá no estado de São Paulo em alguns municípios do Paraná e de Minas Gerais também do mercado da Santa Cruz do mercado total de energia comercializada na região da Santa Cruz 23% são consumidores livres e a receita anual é da ordem de um bilhão de reais vamos lá efeito médio então o que é esperado o que tem sido visto então em grande parte são decorrentes do aumento da compra de energia e dos componentes financeiros aqui a gente pode já perceber então o efeito do processo anterior na redução dos encargos setoriais contribuindo de forma agrupada não só da CDSR com menos 2,06% o efeito médio então total apresentado é de 13,31% e abrindo isso para os grupos de alta tensão e baixa tensão o alta sofre um efeito de 14,69% e o grupo de baixa tensão 12,51% se não fosse considerar os efeitos da redução da conta CR o reajuste seria da ordem com efeito médio de 15,9% rapidamente parcela B então a regra do contrato de concessão atualização pelo índice de inflação menos fator X enfim a contribuição é muito pequena no processo da ordem de menos 0,39% não 0,9% é a contribuição da parcela B pronto focando então em cargos setoriais aqui a gente vai poder perceber o efeito do processo anterior então a gente está com uma redução de menos 2,54% decorrente da conta CR então a gente está considerando uma cobertura apenas para as parcelas remanescentes são seis parcelas para o período de um ano mas também aqui a gente observa também o fim das despesas com a CDE decreto não tem nenhuma cobertura se encerra o pagamento agora em março é isso? Já encerrou então o efeito total dos encargos tarifários no processo é da ordem de menos 2,06% aqui identificando cada contribuição atualização dos custos de CDE a uso por conta da cota anual fim do reclimento de CDE energia e antecipação da liquidação da conta CR custo de compra de energia o que é esperado o que a gente tem visto então o aumento do preço das cotas das cotas contribuindo com 0,88% decorrente da principalmente variação de preço que dá revisão do preço em julho e também o preço de Itaipu e influência do dólar aqui principalmente influência do dólar a compra de energia está contribuindo com aumento de 2,58% no reajuste componentes financeiros a principal parte do efeito médio aqui a gente fez um esforço de apresentar em conjunto com a sistemática das bandeiras então a gente porque acabam que esses custos repercutem na CVA e a gente pretende aqui mostrar que uma adequação da sistemática de bandeiras para a cobertura dos custos durante o ano de 2018 que aqui os comandos financeiros a gente está avaliando principalmente o ano anterior então a gente teria um custo total que foi coberto pelas bandeiras que representaria um impacto de 7,42% no entanto a gente teve recolhimento de bandeiras que a Santa Cruz recebeu e a previsão do risco hidrológico que a gente considerou no ano anterior então o custo não coberto pela sistemática de bandeiras seria da ordem de 1,17% isso acaba repercutindo então no processo tarifário deste ano então agregando com outras componentes CVA Energia por exemplo as variações de dólar de Itaipu do preço das cotas entre outros recontabilizações contribuindo com 3,70% as demais CVA então a gente tem um efeito total de componentes financeiros de 11,68% aqui a evolução das tarifas lembrando que no ano passado a Santa Cruz passou por um agrupamento então a tarifa ainda se comportando abaixo da variação do IGPM nos últimos 10 anos do IGPM e IPCA e aqui só destacar que se não houvesse essa retirada da conta CR a tarifa seria 560 reais para o residencial B1 no ranking de tarifas a Santa Cruz passa ela é uma das tarifas mais baixas mais módicas 491 reais era até a presente data e ela estava na posição 51ª ela passa para a 34ª posição aqui apresentando a composição das tarifas ainda a gente tem uma participação significativa de encargos setoriais de 20% mas já reduzindo então agora a retirada da conta CR e da conta da decreto da CDE decreto e enfim com tributos o peso dos tributos aqui superando 23% e seria isso só um destaque que eu queria fazer quanto a conta CR que foi falado muito dessa importância dessa dessa redução né mas que nunca se esqueça as origens né e que a gente estava terminando de pagar uma conta lá de 2014 isso é muito bom terminar de pagar uma conta do consumidor né e lembrar das origens e que por conta disso essa necessidade de buscar uma solução para essas variações gigantes aí decorrentes de exposições involuntárias e risco hidrológico que vieram depois e isso deu origem então lá às sistemáticas de bandeiras né que hoje é o nosso mecanismo para proteger um pouco dessas oscilações né ok seria isso gente obrigado procuradoria bem doutor André nesse caso aqui é apenas um reajuste não há comentário jurídico bem André muito obrigado pela exposição e também registrar que cada vez mais a apresentação dos processos tarifados ela tem conseguido trazer um nível de compreensão e de facilidade de entendimento cada vez maior a apresentação foi bastante didática eu também havia disponibilizado o voto para publicidade ou seja já estava disponível no site da agência então me permitam não ser necessário ler a toda a íntegra do voto passaria a ler apenas ao dispositivo do voto que diante do exposto e do que consta dos autos do processo 48.5000062010 de 2018 voto por emitir na forma da minuta anexa resolução homologatória para homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CPFL Santa Cruz a vigorar a partir de 22 de março de 2019 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 13.31% sendo 14.69% para os consumidores conectados em alta tensão e 12.51% para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da CPFL Santa Cruz estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão ditas de uso exclusivo e homologar em R$ 5.273.710,27 o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE a CPFL Santa Cruz de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto em discussão em votação acompanho o relator voto com o relator também voto com o relator e proclama que a diretora Daniel por unanimidade decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CPFL Santa Cruz a vigorar a partir de 22 de março de 2019 nos termos do dispositivo de voto do diretor relator esse era o último item da nossa pauta extraordinária portanto declaro encerrada a primeira reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2019 boa tarde a todos jaką ele parapir a razão de Mia a segunda na ane Obrigado.